Olá estamos de volta com Desamparados Nunca Mais, e no vídeo de hoje vamos ver coisas que só os cães podem prever, provavelmente você sabe que os cachorros tem seus sentidos muito mais aguçados que os dos humanos, permitindo que eles sintam certos eventos antes mesmo de acontecer, e é nesse sentido que vamos entender esses motivos. Mudança Climática Quando está para chover, aquele estrovão que nos assusta ou incomoda quando o céu parece que vai desabar, agora imagine o que seu cão pode estar sentindo, já que ele tem uma audição muito melhor do que a nossa. E é também por esse motivo que os cães ficam nervosos durante as tempestades, o barulho os atordoa completamente, muitos se escondem com medo, além disso, quando o trovão se prepara, há uma ionização do ar que exala um odor metálico que só seu cão é capaz de perceber muito antes de acontecer, e é por isso que ele consegue associar esse cheiro ao trovão, fazendo ele prever que algo vai acontecer. Assim, nossos cães conseguem prever que uma tempestade está próxima. Pois alguns estudos até revelaram que os cães podem sentir as vibrações produzidas pelos raios no céu. Terremotos Você já deve ter escutado que os cães podem sentir um terremoto muito antes que aconteça, e na verdade sim, um cachorro sente um terremoto, muito antes de acontecer. Os cães podem prever desastres naturais assim como outros animais que vivem no mundo animal, geralmente, pouco antes de ocorrer um fenômeno desse tipo, os animais começam a ficar muito nervosos, alguns cães até o ivo, e tendem a deixar seus lugares onde vivem, tentando se abrigar em outro lugar. Segundo cientistas que encontraram uma explicação para isso, quando duas placas tectônicas se movem uma contra a outra, esse fenômeno produz um gás que sai de baixo e vem para a superfície, atingindo a atmosfera. O gás liberado é rico em íons positivos, que são átomos carregados eletricamente, fazendo esses íons positivos aumentarem a produção de um hormônio que faz com que os animais fiquem mais agitados do que o normal, deixando eles hiperativos. E é por isso, segundo os cientistas, que eles abandonam aquela área, e aquela região onde se encontram e correm para se abrigar, muito antes do fenômeno natural acontecer. Na cidade de Nanchang, capital da província oriental de Jiangxi, segundo os especialistas, os cachorros podem sentir a ocorrência iminente de um terremoto com até dias de antecedência, Pelo menos é o que pensa a agência sismológica chinesa, que tem uma criação de cachorros em suas instalações, convencida de que esses animais podem prever os movimentos da terra. E esse foi o vídeo de hoje, mas e você, já sabia que nossos pets tinham essa capacidade de prever esses abalos naturais, deixe sua opinião, não se esqueça de se inscrever, eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto